Boa tarde. Tudo bom? Hoje, mês de abril. O mês de abril. O mês de abril. Às vezes de hoje. Segunda. Mais uma aula com vocês. O que nós vamos fazer hoje? Hoje temos a caderno, caderno de pauta verde. Tem esse aqui, ó. Caderninho de pauta verde. Esse, tá bom? O que mais vamos fazer nesse caderno? Vamos escrever o nome de vocês no caderno. Assim, te aproximar. Quem não levou o caderninho da casa, não tem caderno, tá bom? O que pode fazer? Quem tá com vocês, ou se ligando, vai pedir pra vocês escrever numa folha o nome de vocês. Fazer a linha, né? A linha. Pra vocês escrever em cima da linha, tá bom? Aqui, ó. Bem assim, ó. Aí, cada xizinho, atrás de cada xizinho, vamos colocar o nome. Vou criar o nome, tá bom? Que vocês já sabem fazer, tá bom? Bem bonitinho. Quem não levou o caderno, que a maioria deve ser levado o caderno, a mãe ou o pai, a pergunta de vocês vai escrever numa folha, ou vocês mesmos podem escrever, você já sabe. E colocar o nome, escrever um embaixo do outro. A tia vai falar pra vocês quantas vezes vão escrever o nome de vocês. Vocês vão escrever dez vezes o nome. Um embaixo da outra, tá bom? Como se fosse num caderno, tá? Ó, vamos continuar o caderno, hein? Quem não levou o caderno, vai fazer na folha. Vamos fazer assim, ó. As vogais. A, E, I, O, U. Vamos fazer na frente de cada vogal, a verminha, até a cavalinha. Assim, ó. A, vou copiar o A na linha verde, até o final da linha. Acabou a linha? Vamos pra letrinha E. Vou fazer a mesma coisa com o I, com a letra O, e com a letra O. Chegou na letra O, vamos fazer tudo de novo. Começando pela letrinha A. Abaixo. A, E, I, até chegar na linha U. Na frente da folha. Quem tá aí vai fazer na folha, que não tem caderno, vai desenhar a linha, pra que eles possam escrever em cima da linha. Escreveu o quanto, apaga e pede pra escrever em cima da linha. Vou esperar pra ver depois, hein? Bom, tudo bem? Vamos lá? Continuando. O que que nós vamos fazer agora? Deixa eu conseguir... Ó, quem tá em casa, deve fazer essa função, tá bom? Porque aqui, a gente já fez numa folhinha assim, ó, impressa, tá? Nessa outra parte. Pode ser feito isso aqui numa folha, tá bom? O que que nós vamos fazer? Vamos colocar as vogais, ó. Uma abaixo da outra. A, E, I, O, U. E ao lado, nós vamos escrever algumas palavras. Pra quê? Para que a criança ligue as vogais, as iniciais das palavras. Tá bom? Aqui na ordem, eu coloquei uva, uva, ovo, elefante, abelha, igreja. Como nós vamos fazer? Pensa, parte bonitinha na folha pra que eles façam. Entrega a folha e vamos lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos ligar as vogais as palavrinhas que começam com as vogais correspondente. Uva, uva. Começa com qual vogal? Vou lá, vou procurar, qual é a vogal que começa a palavrinha uva e vou encontrar. É a, e, i, ó, ou é u, de curva. Tem o mesmo som, né? Então, ó, vou levar lá na rua e vamos fazer isso com todas as outras palavras, tá bom? Pronuncia a palavra ovo. Qual é o som? Depois vem as vogais, reflete as vogais e vê que é o mesmo som que elas se parecem pra poder ligar, tá bom? Tudo bem? Terminando aí, depois mostra a batida como que ficou, tá? E beijinhos e até a próxima. Beijo!